Lobinha. E aí, mano, de boa? Hoje eu vou testar pela primeira vez o PVP aqui do Elden Ring, né, o Multiplayer. E pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal e eu posto vídeo de Elden Ring lá, tá? Essa é uma parada que eu tô hypado pra cacete, porque eu quero muito ver como que vai ser aqui. E só pra explicar pra quem não sabe como que funciona, o PVP aqui, ele funciona de uns dois ou três jeitos diferentes. Mas basicamente o que eu vou fazer é invadir outros mundos. Eu só consigo invadir o mundo de quem ou chamou outro amigo pra cooperar com ele no mundo dele, ou então pra quem deixa o mundo aberto pra invasões. Mas quase sempre eu vou estar lotando eu contra dois. Então vai ser uma parada bem interessante. Então eu tô usando uma classe meio que pra conterar mago, que é com esse daqui, tá ligado? Esse daqui quando o mago tá com uma magia em mim, eu só reflito ela e às vezes dá muito dano. Eu vou jogar mais de espadão e eu tenho esse daqui também. Esse golpezinho aqui, ele não dá dano, tá ligado? É só pra assustar os caras. E é basicamente isso. Essa daqui é a minha build, level 126. Eu curto alternar entre essas quatro armas aqui. Essa, essa, essa e essa. Então é isso, mano. Espero que eu me diverti bastante, também é que vocês curtam o vídeo. Aí, tá indo. Eu tinha invadido umas pra pegar o dedo, tá ligado? Que é um item que deixa eu invadir os mundos, tipo, sem acabar, tá ligado? Eu posso ficar invadindo direto sem acabar meu item de invadir outros players. Não sei se isso fez sentido, mas beleza. E, mano, deu medo, cara. Só tem um maluco usando magia de dragão, bagulho apelão, assim. Então, bem complicado. E só pra falar de mago, o maluco surgiu do nada, assim. Pum. Deixa eu ver se ele vai querer complementar. Ele deve estar querendo fazer armadilhazinha, já. Olha lá o amiguinho dele. O lógico. Vai ser uma parada bem injusta, tá ligado? Tipo, todas as lutas, a maioria vai ser bem injusta, porque... Quase ninguém aceita em x1. Os caras atacam os dois de uma vez só. E esses maluco, eles estão um level bem mais alto que eu, pelo visto. Ele tá me distraindo pra... Bem recebido, logo de primeira. Mas dá pra jogar, tá ligado? Até que eu já tô me acostumando mais. Nossa, mas tá, mano, tá muito divertido fazer invasão aqui. Mesmo com todas as armas pelonas que tem, que tudo que tem de apelação é muito divertido. Aqui não deve estar por aqui. Tá ali. E aí, mano. Sozinho? Não, tipo, no x1 é difícil alguém ganhar, tá ligado? É mais quando... Nossa, já... Já chega apelando já, gente. Só vai. Aí sim, mano. Ficou sem estamina. Esse ataque meu, ele não dá dano, tá ligado? Só pro cara ter... Ficar assustado. Nossa, ele tava usando a minha mais apelona, hein? Isso é louco. Quer dizer, essa daí é uma das mais apelonas, gente. Nossa, só foi. Aí não. Beleza, beleza, beleza. Da onde que saiu esse azul, mano? Véio, eu tava quase matando o cara e chega maluco pra estragar o x1. E vai atacar os dois juntos, né? Meu Deus, os caras são muito... Acho que nem adianta tentar puxar esse... Nossa, velho. Meu Deus, os caras são muito nojentinhos, velho. O cara ainda vai ficar dando t-bag. Dois contra um, só vai. Ah, caiu com o outro mesmo cara. Que aí, mano? Você tá solo agora? Deixa eu ver se não tem ninguém campeirando aqui. Nem sei de onde que saiu aquele azul, velho. Eu não vi nem mensagem que entrou mais um player, saca? É, ele não tá afim de cumprimentar, não. E aí, mano? E aí, mano? Ai! Beleza, o cara tá ensaboado. Só vai. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Eu não sei onde que aquele outro cara tava. Eu não sei se ele já tava aqui, tá ligado? Eu não entendi porque ele era azul também. Acho que azul é outra... Outra parada aqui. Ah, agora eu tô vendo que tem outro invadindo. E vai acontecer a mesma coisa de novo? É, entrou outro cara. Ah, não. Ah, eu vou esperar aqui os caras se matarem e quem sobrar... Se ele sobrar, né, no caso. Acho que se ele morrer já era. Acaba com a gente, mas... Eu não vou fazer igual ele fez, né? Safado do cacete. Esperar aqui bem de boa e manter minha honra gamer, né? Coisas que os caras não conhecem. Os carinha tá... Os malucos são muito apelão, velho. Olha, ele matou os caras ainda. Aí sim, velho. Ah, você vai querer usar o emote agora, né? Seu safado. Seu safado. Mano, eu tô com uma vontade de soar lá que você não sabe. Ah, beleza. Vamos fingir que você tem honra gamer. Eu inventei essa palavra agora e eu vou usar ela direto, mano. Na moral. Ei, mano. Espetadinha. Espetadinha. Ai, ai, ai. Espetadinha. Caraca, meu. Esse golpe não tá contando nele, mano. Como assim? Agora contou. Que? Nossa, a gente deu três nem ferrando. Só que eu ganho. Quando acontece assim, eu ganho, tá ligado? Ai, ai. Mano do céu, velho. Ai, ai. De boa, de boa. Tranquilo. E aí, galerinha. Tudo bom? Vocês vão querer me atacar os dois juntos de uma vez ou... Como vai ser? Mandar um emoji assim ou só pra... Só pra amenizar as coisas. É engraçado. Geralmente quando você manda emoji assim, geralmente os caras vão x1, tá ligado? Geralmente. Geralmente. Essa espada aqui do Blade, eu percebi que muita gente não conhece o ataque dela. Se pegar essa explosão de novo. É bom usar essas armas que eu tô usando, tirando o espadão, são armas que são meio difíceis de pegar, tá ligado? Por mais que eu não dê muito dano com elas, esses caras não conhecem esse negócio. Aí meio que dá pra deitar. Agora eu vou trocar ela. Só serve meio que uma vez. Que pena que acabou, minha mano. Vou dar pra espada aí. Aí, mano. Aí! Eu tava tão concentrado nesse cara Que eu nem vi o que tava acontecendo ali atrás Vou esperar eles lutar de novo A magia aqui tá bem forte Só que agora eu acho que é uma oportunidade boa pra usar o escudinho Esse escudo ele quase não dá pra ver na minha mão Por causa da capa Então as vezes os cara não vê que eu tô usando ele Aí eu consigo refletir a magia Bora mim Ih mano Nossa Ele tava usando a mais apelona do jogo Simplesmente Essa katana é muito apelona Não tem como Tá mas ela dá um ataque que eu já tô acostumado Ai ai Ok mano Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando velho que eu consegui Ai ai Esse bagulho de refletir magia é muito bom Isso aí é louco Ainda mais que mago geralmente tem a vida baixa Caraca Esse foi um shot Nossa o cara tá se escondendo com vontade Ah ele deve tá na fogueira Ah ele tá ali mesmo É o mesmo mago da outra Nossa essa katana dele Mano Sério Essa katana dele é muito apelona E ai mano Só vai Só Eu não devia te elogiar não Beleza Só vai mano Lá Ai Cacete Até que ele não deu muito dano É que ele não carregou eu acho Ele tá com medo de atacar por causa do escuro Acho que se eu trocar pra esse daqui ele vai ficar confuso Ó lá E ai Caraca Os caras que iam jogar com o bagulho é pelão Mas não sabem infelizmente É É isso mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi divertido pra cacete Até a próxima